Música Vamos lá galera, vamos trabalhar Quem é do colégio militar que tá aqui? Você... Acho que é né, terminou, terminou agora Você não? Porra meu, você meu amor, sério? Vocês ficam muito mais bonitos fora do colégio, sabia? Sério que sério? Eita, não brinca, sério? Talvez trabalhemos juntos né, tô no terceiro lá também Os demais não né? De Manaus? Bacana, aquele casarão colonial né? Bacana, bacana Tá legal, olha só gente O que que eu falo pra vocês? Vai ser um ano de muito trabalho Essa é a única promessa, sabia? Quem já terminou o ensino médio aqui? Muito mais fácil pra vocês Pra você, é claro que você já sabe disso Desafio adicional Porque além de dar conta do colégio Tem que dar conta que vocês, velho Olha, na boa, tô falando que eu já trabalho com isso há muito tempo Você só não passa Se você não se dedicar, não quiser Bota isso na tua cabeça Dá pra passar fácil Fácil São quantas vagas? 500 Porra meu, 500 Porque tem pessoal que não vai né? Majoração, conta Pode ser, foi mesmo Esse ano teve gente pra cá Velho Dá pra passar Fácil 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 Dedicação Aí Não pode deixar o tempo passar Achando Ah, vou recuperar depois do carnaval Não recupera Dedicação cotidiana Todo dia vai ter um conteúdo Toca adiante esse conteúdo São 12 questões de geografia Você tem direito de errar uma Das 12 Uma Você deu um vacilo ali Esqueceu alguma coisa A prova do SPCE Que vocês vão ver Tem uma peculiaridade De ter algumas questões muito memorativas Exigem É uma geografia que A gente já não usa tanto Mas ela tem essa peculiaridade Então o cara quer saber Por exemplo Se a balança comercial Dos Estados Unidos com o Canadá Foi superavitária Ou deficitária E aí? Como é que você sabe De uma zorra dessa? Na hora dessa Você pode cair do cavalo Você tem direito de errar uma questão Não mais que isso E te asseguro Que vai dar Pra gente fazer isso Nós vamos tocar A partir de hoje Essa aula é aula zero Achei bacana Que a cidade tenha feito isso Porque nos permite A apresentação A apresentação do conteúdo Mas a gente já vai Já vai invadir Alguns conteúdos aqui Nós já vamos conversar Sobre alguns conteúdos São duas horas de conversa Então vão ser duas horas Já tocando Em alguns conteúdos aqui Mas vamos passear hoje Por todo o programa Do curso Pra você ter uma ideia Do que você vai ver Já desafio a vocês Na aula de hoje Se você conseguir Passear por esse conteúdo E sair confortável Dessa aula de hoje Tá lindo Tá lindo pra você E já tá muito bem Eu acho que isso Tende a não acontecer Eu acho que vão aparecer Temas Assuntos Palavras Que você vai ficar Matando mosca Porra, como é que eu faço Essa zorra Não sei pra onde é que eu vou Aí é o desafio Aí é onde a gente tem que avançar Tá bem? Mas eu vou começar Falando sobre isso Te asseguro O que eu vou te oferecer aqui Em geografia especificamente O que o curso cidade oferece Eu tenho certeza Certeza Não tô chutando Pra você passar Depende de você Dedicaçãozinha ali doméstica Vem pra cá Estuda aqui Você que é do presencial Quem é do EAD Estabelece uma estratégia De estudo em casa Não é? Mas não dá pra acreditar Que você vai aprender Tudo na aula Você vai ver que o nosso programa E aí um outro desafio adicional Pra quem tá cursando ainda Talvez não seja só o teu caso Pra quem tá cursando ainda O ensino médio Não sei se vocês já pegaram O conteúdo de geografia A gente vai ter a chance de ver hoje Mas é o conteúdo De todo o ensino médio Primeiro, segundo e terceiro ano Bom, pra vocês terem concluído Se teve algum contato Com esse conteúdo aqui Então vai ter um pouco Desse ritual de revisão Ver o assunto Fazer exercício Ver onde é que aperta Como é que o cara pode Te colocar em xeque Lá na hora da prova No teu caso Vão ter assuntos Que você não viu ainda Vai ter que ver ao longo do ano Então tem esse desafio Que certamente É um desafio adicional Vamos fazer o seguinte Deixa eu seguir um cronograma aqui E a partir daí Eu passo pros slides cá Eu fico um pouco constrangido Nesse início de apresentação De ficar eu me apresentando aqui Falando do que eu fiz E o que eu não fiz Mas por outro lado Eu acho que é importante É importante que vocês saibam Quem eu sou Porque isso te dá Também sustentação Em relação ao que eu já fiz E a minha qualificação Pra estar aqui ajudando vocês Então muito rapidamente Eu sou baiano Vim de Acho que não tenho mais sotaque não Eu tenho ainda Tem sotaque? Sério? Oi? Quem é? Você é de onde, velho? Sério? Sou da Bahia Sou de Amargosa Já ouviu falar? Baiano falso Eu sou Amargosa Reconcomo que a cidade é linda Linda, linda, linda Apesar do nome, né? Sou de Amargosa E fiquei lá até os meus 17 anos Aí fui pra Salvador Fiz vestibular em geografia Passei Também é muito fácil Passar em geografia Na verdade é essa Mas fiz um bom curso de graduação Depois fiz mestrado Também em geografia Lá não tinha doutorado em geografia Aí eu fiz doutorado em arquitetura E urbanismo A minha esposa é militar Ela veio transferida pra cá Em 2011 E aí em 2011 Eu vim pra cá E em 2012 Eu fiz o pós-doutorado em geografia Aqui pela UNB Então hoje eu sou pós-doutor Já concluí no ano passado O meu pós-doutorado Mas o tempo todo pesquisando Escrevendo E principalmente Trabalhando com preparatório Tanto aqui como na Bahia Desde 1996 Vocês não eram nascidos ainda Sacanagem disso Desde 1996 Que eu entrei no colégio militar E desde então Eu trabalho com cursos preparatórios Tanto fazendo aula Como preparando provas Eu já fiz parte de várias bancas Então eu acho o mesmo Sem nenhuma falsa modéstia Acho que eu vou poder ajudar bastante vocês Especialmente assim Instrumentalizá-los a fazer a prova Geografia você já aprendeu Ou não Lá no colégio do qual você é egresso Aqui mais do que ensinar geografia Eu vou ensinar você A acertar 12 das 12 Que você vai encarar lá No mês de agosto, setembro No mês de setembro Esse nosso desafio Vai ser um encontro Só falar um pouco da nossa rotina Nós temos encontro Todas as quintas-feiras Nesse segundo horário Por duas horas é danado Fica cansativo Imagina a cabeça de vocês Ainda mais no nosso caso Que o volume de conteúdo é tremendo Eu falando Feito um louco aqui A sala cheia Aí eu estou pensando Em articular com cidade Para a gente quebrar um pouco Fazer uma hora Ou então 55 minutos Dá uma quebradinha de 5 minutos Vai lá fora Faz um xixi Toma água E volta para fazer a segunda hora Tá certo? Ver se a gente consegue Quebrar o ritmo dessa tarde Porque duas horas contínuas Eu acho um antididático E de repente para vocês Pode ter um prejuízo De acompanhamento do conteúdo Mas então Essa é a minha formação Já falei Quem quiser entender um pouco As coisas que eu escrevi Enfim No final das contas O que eu penso dentro da geografia Dá uma olhada Na internet mesmo Bota lá Adriano Bittencourt Andrade E aí vocês vão ver o meu látice Tem alguns Eu publiquei um artigo agora Fino em dezembro Sobre o Haiti Algum de vocês tem pai militar? Não? Algum já foi para o Haiti? Então recomendo que mostre para ele Falando um pouco De como que num país Talvez o Haiti Me diga outro país aí A Síria talvez O que é que o Haiti tem pior que a Síria? Mas por quê? A Síria tem petróleo Poderia ser uma boa resposta Mas o Haiti Além de ter conflito interno Além de ter problemas econômicos Históricos Grupos Facções internas Que não se entendem É difícil você eleger um governo E ter permanência Além disso tudo O Haiti está sujeito A terremoto e furacão Pense aí Se aqui no Brasil Não tem nada disso Lá tem a zorra Lá tem a zorra toda Velho O cara não tem pai na vida Conseguiu eleger o governo Vem o furacão Derruba a zorra toda Mata o presidente E tal Quem acompanha o mínimo Sabe disso A tropa brasileira Estava para sair em 2010 Vem um terremoto E destruiu O país E está lá até hoje Ano passado Cenário Se apresentando Como um cenário possível De sair Vem o furacão Varreu a cidade Minha esposa já foi Duas vezes para lá Foi para lá Há uns seis meses E por isso Eu acompanhei de perto Então tem esse artigo Meu sobre o Haiti Tem um artigo meu Numa revista portuguesa Sobre globalização Que é um artigo Que interessa a vocês Uma linguagem que vocês podem ver Então se tiver interesse De conhecer um pouco mais Dá uma olhada na internet Vê o meu látice E lá tem esses artigos Que eu publiquei A maioria deles Está disponível em rede Tem um sobre Copa do Mundo Sobre mega eventos Bem bacana Estou apostando Que vai cair Uma hora dessa Porra Copa do Mundo no Brasil Copa das confederações Antes Olimpíadas No Rio de Janeiro Gente para desgrama Sendo presa agora Por conta de fraude Governador do Rio de Janeiro Prefeito do Rio de Janeiro O Ike Batista Está prontinho para cair O legado da Copa O que é que tem de legado realmente O que é que teve De gente enricando Ilicitamente Em função disso Isso é espaço urbano É vida vivida E é o assunto Que a gente está estudando aqui Para também não descolar O que a gente está vendo Do que está rolando Aqui no nosso entorno Então pronto Fica essa dica aí Quem quiser dar uma olhadinha Um pouco mais O que é que eu já publiquei O que é que eu já escrevi Dá uma olhadinha na internet Isso que eu falei aqui agora É super importante Quem já foi meu aluno Acho que Você foi Eu dei algumas aulas para você Não foi? Não? Nenhuma aula? Sério? Pô, miserável Rapaz, sério? Tá, bacana Eu tenho uma filha Que é do terceiro ano E concluiu agora Mas você foi aluno de quem? Do Enio? Da Cláudia? Do Enio? Bacana, bacana Grande parceiro Quem já foi meu aluno Talvez seja o teu caso agora Toda aula minha Lá eu começo com atualidades Aqui não vai ser possível Fazer isso sempre Mas, pô É claro que Você pensar no mundo É uma forma muito interessante Você revisar os assuntos daqui Você entende o que eu estou falando? A gente está trabalhando hoje aqui Com Geopolítica no Oriente Médio Vai ser um tema Você tem como estar alheio O que está passando lá A situação geopolítica da Síria O que é que muda Com a eleição do Trump Em relação àquele cenário da Síria Especialmente Mas do Oriente Médio como um todo Então Sempre que for possível Às vezes não vai ser Por conta do nosso tempo A gente vai ter muito conteúdo E pouco tempo Mas vamos tentar fazer Esses vínculos aqui Em sala de aula Não descolar O que a gente está trabalhando Com real Porque também facilita Você estudar Sem estar pensando Você está assistindo A uma televisão E está pensando No assunto de geografia No assunto que a gente viu aqui Na aula anterior Está certo? Então vamos ver Se a gente consegue Fazer esses vínculos As nossas estruturas de aula Serão as seguintes Não sei se a cidade Já explicou isso para vocês Desculpe Não sei se a cidade Explicou isso para vocês Vocês terão Um simulado A cada final de semana Estão sabendo disso já Todos os sábados Um final de semana Vai ser de humanas É isso? Perfeito Perfeito Mas a cada 15 dias Você tem geografia 12 questões de geografia Não é isso? Eu estava conversando Agora há pouco Com um cara Que vai ficar responsável Por fazer as questões Desses simulados Esses simulados De geografia Vão ser atinentes Ao assunto que nós já vimos Para também não lhe cobrar De uma coisa Que você ainda não estudou aqui Então, por exemplo Essas duas primeiras semanas A gente vai trabalhar Com cartografia Formação do território Aí você vai ter um simulado Tratando disso Semanas Duas semanas depois O que você vai ver? O que a gente trabalhou Naquelas duas semanas Mais o que já passou Então vai ficando Cumulativo De forma que À medida que vai avançando No simulado Você vai ter O volume de conteúdos Que você já estudou Passa a ser maior Acho que vai ser bem bacana isso Por outro lado Também não adianta Você fazer o simulado Se a gente não tiver a chance De corrigir De comentar Exatamente O que a gente vai fazer? Na aula seguinte Ao simulado Você vai fazer o simulado No sábado Na quinta-feira seguinte Eu vou destinar Os 30 minutos finais Dessa aula Ou seja A aula da quinta-feira Seguinte A gente vai trabalhar O conteúdo Em uma hora e meia E a meia hora final Da quinta-feira seguinte A cada simulado Eu vou projetar As questões aqui E a gente vai falando Sobre elas Especialmente Naquelas mais polêmicas Porque aí Você está tentando Identificar Os principais problemas Está certo? Então vai ser Essa nossa rotina Acreditem em vocês O trabalho Eu falei isso aqui No início O trabalho é árduo É longo Não vou falar Que vai ser fácil Vai ser um ano De estresse mesmo De um pouco mais De desafio De se afastar Um pouco Dos apelos Da Dos apelos Que são naturais São da vida Namorar Mas ficar sem namorar Eu não aguento Também não É bom Tem que fazer mesmo Mas tem que ter Hora certa Não pode chegar em casa E namorar a noite toda Não pode gastar O final de semana Todo no futebol Malandro É o seu ano É o seu É o que você quer Se é o que você quer Esqueça a pai Esqueça a mãe Não é o sonho deles não É o seu sonho Se é o que você quer Dá para alcançar Seiscentas Setecentas vagas Uma é sua Velho Eu tenho certeza Que dá Você está no iniciozinho Do processo E vai ter cinco Seis meses De estudo intenso Ninguém vai chegar Melhor que você lá Dá para alcançar Tem setecentas vagas Uma é sua Não vive o sonho dos outros não Vive o seu sonho Dá para alcançar Agora não vai cair No seu colo de graça Não basta vir para a aula Tem que destinar Tempo de estudo doméstico Vai ficar óbvio Para vocês aqui Com o volume de conteúdos Que a gente vai ter que trabalhar Eu não vou dar conta De trabalhar intensamente Cada conteúdo Eu vou mostrar os caminhos Para vocês Estudo é isso Estudo é aquilo Mas depende muito Do trabalho doméstico Para o trabalho doméstico Vocês vão ter Esse material Não sei se já receberam Ou vão receber Acho que recebem A partir da próxima semana A partir da semana 1 Vão ter uma apostila De casse Essa é a apostila De geografia Boa parte dessa apostila Foi feita A partir das minhas aulas Eles produziram A partir das minhas aulas É um material Que está atualizado E tem principalmente Muitos exercícios É claro que eu entendo Que cada um Tem a sua estratégia Mas estudar Fazendo exercício É uma excelente estratégia Porque você descobre Onde é que está Ele apertando De 20 exercícios Conseguir acertar 10 Está errado Você está com muita fragilidade Na criação 50% é muito pouco Agora de 20 Você acertou 16 80% Está bacana Está bom Vê lá o que foi que errou Às vezes um vacilo Não entendi isso aqui Volta lá no assunto Mas estudar Fazendo exercício Sem sombra de dúvida É uma grande alternativa E aqui você tem exercício Que nem presta Além de uma síntese Do assunto Tem exercício Professor Basta isso Basta a aula E a apostila Para resolver minha vida Não acho Acho que você vai precisar De um dos livros Da bibliografia Eu tenho um outro livro Do ensino médio Um livro que foi utilizado Na minha escola Posso utilizar? É claro que pode Todos esses livros aqui São livros de ensino médio Se você tiver um outro livro Pode utilizar Por que é bacana Que você tenha Pelo menos um livro Da bibliografia? Porque o cara Que vai pegar uma imagem Uma informação Ele vai utilizar Esses livros Da bibliografia Essa bibliografia Eu até trouxe Os livros aqui Eu não vou ficar Fazendo comentários Pontuais Acerca de cada um deles Eu vou comentar Apenas se você For comprar Eu sugiro Que você Eu acho Que é o melhor Ou o panorama geográfico Do Brasil Ele era utilizado No colégio militar Há algum tempo Atrás Esse livro É muito bom Ele só tem um problema Diga pra mim Qual é o problema dele Tá no título Oi? É só Brasil É só Brasil Não é? Por outro lado Melinhadas Ele é bastante prolixo E ele é formado Em história Então ele nunca vai direto O assunto Ele faz um preâmbulo Bem interessante Pra você entender O assunto como um todo Esse livro É muito bom Eu recomendo ele Tá certo? Mas tem um problema De ser só Brasil E dos outros Esse daqui Da Lígia Terra De 2009 É da bibliografia O mais recente Você vê É possível que essa bibliografia Mude esse ano Nós estamos em 2017 O livro mais atual É de edição de 2009 Imagina quanta coisa aconteceu Quer ver uma coisa? Você já ouviu falar Da hierarquia urbana brasileira? Já, né? Quantas metrópoles Nós temos no Brasil? Vai, se larga Quantas metrópoles Nós temos no Brasil? Se larga Se larga Pode errar Pode arriscar O IBGE Não, nós temos mais O IBGE Mais de três O IBGE Em 2008 Lançou um estudo A gente vai falar isso Na última aula do ano Olha que loucura isso Que vai ser a aula Sobre urbanização O IBGE Em 2008 Ou seja Um ano antes Aqui O IBGE Fez um estudo Chamado REGIC É área de influência Região de influência Das cidades Sabe como é que ele fez? Para cada cidade do Brasil Ele identificava De onde que viam As pessoas para essa cidade Em busca de serviços Uma cidade é maior Não é porque é maior Fisicamente não Uma cidade é maior Porque oferece mais serviços O que é que leva Uma pessoa a sair Da minha cidade Em Amargosa Para estudar em Salvador A universidade Quando eu saí Não tinha universidade Em Amargosa Hoje já tem Mas não tem todos os cursos Tem um camp Então para fazer O curso que eu queria Eu tinha que ir para Salvador Salvador oferece E por isso É uma cidade maior Maior nesse sentido Que oferece mais serviços E a partir daí O IBGE lançou A classificação Que é hoje A hierarquia urbana do Brasil O IBGE diz que nós temos Uma É essa terminologia deles Grande metrópole nacional Quem é? Fácil São Paulo A grande metrópole nacional Grande metrópole nacional Duas metrópoles nacionais Ou seja O serviço que essas duas cidades Que as três São Paulo E as duas outras cidades Oferecem Vou botar aqui não Que não vai dar O serviço que essas cidades Oferecem Alcançam o Brasil todo Além de São Paulo Quais são? Rio de Janeiro Qual é o serviço Que Rio de Janeiro Oferece Que alcança o Brasil todo? Especialmente Especialmente Em relação A indústria do entretenimento Não só A indústria também Mas a imagem do Brasil É a imagem do Rio de Janeiro Olimpíadas foi aonde? São Paulo? Não Por que? Você pensa no Brasil Fora daqui Quem já viveu fora? Quem pensa no Brasil Pensa em que? Rio de Janeiro Rio de Janeiro No ano passado Ano passado foi Eu recebi um intercambista Da Alemanha Lá na minha casa Por seis meses Ela ficou morando conosco A minha filha foi A Anny Foi para um intercâmbio Na Suíça E eu recebi Uma alemanzinha Lisa Porra Você precisava ver A cara de decepção Dela quando ela Caiu em Brasília No aeroporto Todo mundo com faixinha Feliz Entrando assim A cara de tristeza Porra Ninguém pensa em Brasília Quem está lá fora Quem está lá fora Que vem para cá Que é a praia A festa Aquela imagem Turística do Rio de Janeiro Salvador Na pior hipótese Criatura caiu Passou seis meses Aqui Aqui no Brasil Pô Mas ela foi feliz A gente viajou A gente foi ao Rio E tal E a outra cidade Qual é a outra Metrópole nacional Oi Belo Horizonte É um bom chute Mas é Brasília Que loucura isso Uma cidade Bastante nova 60 e tantos anos E já é Metrópole nacional Qual é o serviço Que Brasília Oferta Que alcança Todo o Brasil Alguém 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 Mas certamente Serviço institucional Político Essas são as chamadas Metrópoles nacionais Além disso O IBGE Em 2008 Classificou Outras Nove Tão somente Metrópoles Não usam mais o termo Metrópole regional Como usaram anteriormente Por que eu estou falando Disso É um instituto de 2008 Talvez nem nesse livro Tenha isso Você entende o que eu estou falando O problema de ter uma bibliografia Muito antiga Que já é uma coisa Consolidada Já está caindo em concurso Em tudo quanto é canto No vestibular Por exemplo Caiu o tempo todo Essa classificação Do IBGE No ano passado Caiu uma questão Com essa classificação No concurso Da SPSEX Que é para militares Eu dou aula também E a bibliografia Da SPSEX Olha cá 2004 2004 2004 2005 Esse 2009 Esse que é da mesma autora 2009 Opa Desculpe 2012 Eu estou com ele aqui E esse Geografia Geral 2015 Não é? Então Esses livros mais antigos Tem esse problema Claro que a parte da geografia física Muda pouca coisa Vamos lá rapidinho Só para a gente não perder O insete aqui Quem são as nove? Dois do sul Oi? Porto Alegre Curitiba Mais um do sudeste Fácil BH É BH Três do nordeste Salvador Fortaleza E Recife Três do nordeste Quantos faltam? Faltam três São doze São doze Preste atenção nisso Metrópolis Nível Um Do IBGE As doze maiores metrópoles Nós falamos aqui Se eu não me engano Nove Nove Faltam três Se jogue aí Ai miserável Morou lá Manaus Vou falar já Vou falar já Depois eu falo Não, depois eu falo Depois eu falo Depois eu falo disso Vou falar uma coisinha de Manaus Neste instante Não, pô Vou falar bem Vou falar bem Manaus e quem mais? Não Campo Grande é um ovo, né? Alguém morou lá, não? Morou? Campo Grande é um... Você morou lá? Quem foi? Quem foi que morou lá? Alguém morou em alguma... Alguma capital do norte Da região norte Sem ser Manaus, não? Sem ser Manaus, não? Porque, pô, Manaus é grande pra caramba Manaus é o meu... Você morou em Rio Branco? Não Mentira, velho Morou em Rio Branco, sério Não tem vergonha, não? Pode falar, bom Pode Não Não Rio Branco não Pô, esse Campo Grande é um ovo Imagina Rio Branco, cara Belém 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 tá aqui Tá faltando uma Só falar aqui, rapidinho Rapidinho, rapidinho Rapidinho, rapidinho Rapidinho, rapidinho Rio Branco Bom, Rio Branco eu não conheço Difícil falar, né? Não conheço o Acre Eu tenho um... O Acre existe Eu fico... Mas enfim Agora um primo meu morou em Boa Vista Em Boa Vista É Em Boa Vista Ele tem um filho que é meu afilhado Foi aluno do colégio também, né? Pedro Bittencourt Hoje tá fazendo direito aqui na UNB E ele morou lá há dois anos Eu tô falando em dois mil e... Três anos, vai Quatorze 2014 Ele presenciou a inauguração da primeira escada rolante de Boa Vista Pense aí, meu amor Primeira escada rolante de Boa Vista Foi um evento na cidade E filinha pra subir O pessoal botava aqui Botava o braço Bateia a foto O braço Era Parece que foi... Eu não sei se foi no aeroporto Foi alguma coisa assim no aeroporto Ou foi no... Foi no shopping Primeiro Eu tô falando o seguinte Pense aí E é uma capital de um estado, né? Eu imagino que Rio Branco Diz que no Rio... Eu não sei se é verdade Mas diz que Rio Branco, no Acre Diz que além da rua principal O resto da circulação É pro cipó Brincadeira, brincadeira, brincadeira Tá faltando uma Metrópole Não é metrópole nacional Grande metrópole nacional E metrópoles nacionais Não vou dizer não Tá faltando uma No Brasil Natal Não, Natal foi bom Foi boa dica Natal foi boa dica Natal foi sede da Copa Você percebeu? Quase todas as sedes da Copa Estão aqui Além de Natal Qual sede da Copa Que não está aqui? Cuiabá Que não é metrópole Natal também não é Porque Natal está engolida Pela área de influência De Recife e Fortaleza Especialmente Recife São Luís Não São Luís engolido Fortaleza Fortaleza e Belém Ninguém arrisca? Não, não vai dizer Não, falsa Engolida Santa Catarina Engolida Oi? Não Não Acertou Goiânia Goiânia Galera comendo arroz com piqui Galera comendo arroz com piqui Já é metrópole Goiânia é metrópole do agronegócio É malandro Diz que tem muita gente bonita lá Sério? Sério? Tem algum Goiânia aqui? Não Então não vou fazer a piada Não 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 Vai Mas olha só Só para fechar Então essas informações Tem que ter cuidado com o livro que você pega De preferência Se você for comprar Compre um que seja De uma edição mais recente Esse daqui Ensino de Geografia De Demetrio Magnoli Vocês já devem ter visto esse cara E não Não lembram dele Esse cara ele faz comentários Na Globo News Ele faz alguns comentários na Globo News Ele trabalha muito com geopolítica Geoeconomia Então é mais forte nesse sentido Um pouco mais frágil em relação A parte física Da geografia física Nesse livro da Terra Conexões Ele é o atual livro que está sendo adotado No Colégio Militar Na turma anterior à tua Você vai trabalhar com aquele verdinho Não é? Infeliz Aquele livro é muito ruim Não é? Você já está há dois anos com ele Não é? Vai para o terceiro O livro é muito fraquinho É esse A turma anterior à tua Já está trabalhando com esse daqui Então de repente Vocês podem encontrar lá Um baixo custo Não sei Está certo? Então fica essa dica aí Da bibliografia Só para não perder E não deixar no ar O que eu falei Que eu ia dizer de Manaus Não é brincadeira não Não é piadinha não Com essas cidades ainda Vocês conseguem identificar As cidades aqui Vamos lá Porto Alegre Curitiba Rio São Paulo BH Goiânia Brasília Salvador Recife Fortaleza Belém Manaus Vocês já ouviram falar De regiões metropolitanas Não já? É diferente de metrópole Metrópole é a cidade Região metropolitana É a cidade Mais a cidade do entorno Que tem um desenvolvimento conjunto Por exemplo A indústria no Rio de Janeiro Não está no Rio de Janeiro Está em Duque de Caxias Está no Vale do Aço A indústria em Recife Não está em Recife Está em Jabotão dos Guararapes Salvador está em Camaçari E por aí vai Faz parte É a expressão Que vocês já devem ter ouvido falar A grande Salvador A grande São Paulo A grande São Paulo É a área metropolitana Vai para além da cidade As regiões metropolitanas Foram criadas no Brasil Nos governos militares Isso é importante Viu galera Eu vou voltar a falar sobre isso aqui Em alguma aula Mas já guardo essa informação 1973 Os governos militares Criaram regiões metropolitanas Como uma estratégia De descentralização Do desenvolvimento econômico Desenvolvimento está muito concentrado Em Rio e São Paulo E aí criar regiões metropolitanas Dispersas pelo Brasil Era uma estratégia Para você Fomentar o desenvolvimento Fora do eixo Rio e São Paulo De alguma forma Acabou dando certo Foram nove As primeiras regiões metropolitanas Ou seja Três dessas aqui Estavam fora Quem é que estava fora? Goiânia Boa Por que Goiânia? Por exato A expansão do agronegócio Se deu na década de 70, 80 Goiânia era nada Só tinha loura e dupla sertaneja Goiânia não era Outra Manaus não era Era isso que eu ia falar de Manaus Por que Manaus não era? Zona franca de Manaus Não, foi nesse período Zona franca Por que Manaus não foi Não foi região metropolitana? Alguém? Oi? Alguém se arrisca e se joga Eu falei aqui Anteriormente Eu falei anteriormente O porquê de uma região metropolitana Manaus Era Manaus e a selva Não tinha nada no entorno Não tinha cidade no entorno Para ser região metropolitana Precisava da metrópole E de cidades no entorno Manaus não tinha Era isso que eu ia falar De Manaus Manaus só passou a ser considerada Região metropolitana Quando saiu Do cargo do governo federal Passou a ser governo estadual Aí banalizou Você sabe quantas regiões Metropolitanas Há hoje no Brasil? Um chute aí Mais Mais que 20 Mais 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 500 é sacanagem Vocês também não sabem brincar São 61 regiões metropolitanas 61 É um absurdo isso Banalizou, né? Cara, inicialmente sim Em 1988 Foi ótima a tua pergunta Em 1988 Ficou a cargo Dos estados Criarem regiões metropolitanas Aí banalizou Você sabe quais são os dois estados Que tem mais regiões metropolitanas Hoje no Brasil? Aí você pensa assim Um estado urbano Industrial Santa Catarina E Paraíba Imaginei que loucura Isso daqui Criar região metropolitana Passou a ser uma estratégia Para organizar o espaço regional Aí você vai ter A região metropolitana De João Pessoa Região metropolitana De Campina Grande Região Do sertão paraíba Às vezes tem uma cidade Que não tem nem 100 mil habitantes E os caras estão chamando De região metropolitana Aí banalizou Hoje Por isso que o IBGE fez Essa classificação E teve o cuidado De demarcar As 12 metrópoles De nível 1 Aí sim São 12 regiões metropolitanas Com metrópole no meio Em torno integrado E por aí vai Está certo? Mas vamos lá Vocês mataram duas Está faltando uma Que não era no início Não era aqui em 73 Fortaleza Fortaleza, Recife e Salvador Alguém do Nordeste Você é da Bahia? Não É Itabuna Fortaleza, Recife e Salvador Tem uma história muito parecida Foram criados no mesmo momento Tiveram área industrial no mesmo momento Começaram a atrair fluxos do interior para lá Não Saiu lá atrás Saiu lá atrás Brasília O que era Brasília em 73? Nada Nada, né? Recém criado Essas três não eram Só para continuar essa brincadeira aqui Finalizar, na verdade, a brincadeira Vamos lá Cidades que foram sede de Copa Da Copa do Mundo E não são regiões E não são as metrópoles de nível Natal Cuiabá Falta uma? Ah, é isso mesmo, né? E quem não foi? Porto Alegre foi Curitiba foi Arena da Baixada Rio, São Paulo Belo Horizonte foi Brasília foi Salvador foi Recife Goiânia não foi Recife foi Recife foi do esporte Goiânia não foi E Belém não foi Então tira Belém E Goiânia Entra para a Copa Natal Por quê? Fale o óbvio Por quê? Ah, porque tem time Não Manaus não tem time Brasília não tem time Oi? Por quê? O turismo é o caminho Por quê? Tem uma melhor Infraestrutura turística Já tem uma melhor Infraestrutura turística Montada Natal E Cuiabá Mas a mais Cuiabá tem o atrativo Da imagem do Pantanal Do Pantanal Mato Grossense E tal Esse negócio todo Valeu Galera olha Deixa eu falar uma coisa A gente não está brincando aqui não A gente está o tempo todo Falando de conteúdo de geografia Não é brincadeira Nada disso aqui Foi intencional Brincadeirinha Eu estou o tempo todo aqui Falando de conteúdo De coisas que quando O cara pode com tranquilidade Fazer uma questão sobre Geografia urbana Brasileira E tratar disso Fazer esses links aqui De coisas que nós estamos falando Aluno é metade gente Metade demônio Você fica torcendo Para dar errado Vamos fazer o seguinte Então Em relação Ao material de estudo Fica essa dica Está certo Se você for comprar Prioriza um desses Que eu falei O Cidade tem todos os livros aqui Para quem vai Desculpa aí Quem não for fazer o presencial Mas para quem for fazer o presencial Você pode vir e estudar aqui Estudei pelo meu livro em casa Aquele assunto Vi a aula Ainda assim estou com dúvidas Procura outra fonte Chega aqui Dá uma olhadinha em outro livro Vem para aqui a tarde Tarde não Pela manhã Não é isso Fica aqui pela manhã E vê aquele assunto Por outro livro Acho que essa pode ser Uma boa estrutura Todos eles estão aqui Disponíveis para consulta Eu acho que se for possível Você deveria ter em casa Pelo menos um desses Repito Um desses de edição Mais recente E aí fica Complementar Assistiu a aula Dê uma olhada primeiro Na apostila Que é em síntese Lê o assunto no livro Vai para os exercícios Resolvi o exercício Dos 20 Acertei 20 Tá lindo Segue adiante Segue a vida Dos 20 Acertei Menos de 16 Aí você está deixando O débito para trás E pode ser Porra dessa questão Que você está deixando para trás Que vai te cobrar a conta Lá na hora da prova Aí é guerra de cada um É controle e organização Malandro Não sei se já falaram isso Para vocês Mas porra Não Não passa Nenhum concurso Tem que organizar A zorra do seu tempo Se eu tenho uma aula Tomada À tarde Pô A sociedade vai fazer Vocês fazerem redação Uma por semana Você não acredita No diferencial disso Redação corrigida Uma por semana Malandro Você vai fazer a redação Lá na hora da prova Com uma banda só do corpo Né Muito fácil Você está habituado a isso Né Assim em relação A simulados também Mas você Não pode acordar Dez horas Dez horas da manhã Né Aí ele falou Nove Também não Né Acorda mais cedo Pô Para Tipo para dormir Quando você passar Que for passar a rede Lá na A rede o que? As férias Lá na rede Em Itabuna Aí você descansa à vontade Antes disso não Tá bem? Vamos fazer o seguinte agora Brincando, brincando Já foi uma aula Tomara que Vamos dar um ritmo aqui Ver se a gente consegue Passar por todos os slides Que eu coloquei O que a gente vai ver A partir de agora? Me ajude aí Né Se funciona Opa O que você tem aí agora? O rol dos assuntos De geografia Você vai ter aqui agora O rol dos assuntos Todos os assuntos Que estão na tua No teu concurso Vão aparecer aqui Eu só separei Por letra Isso aí está lá também Só não botei tudo junto aqui Então eu peguei todas as letras E separei Que são os grupos de assuntos Para cada grupo de assuntos Eu selecionei Uma imagem De alguma dessas coisas aqui de dentro Para a gente conversar sobre E selecionei uma questão Para ver se você conseguiria Responder hoje aqui Estou com receio Que não dê Para a gente tentar fazer as questões Vamos tentar? De qualquer forma Esses slides vão estar disponíveis no site Então vocês podem voltar de novo A ver Vamos tentar fazer aqui o que der Pelo menos as imagens Eu gostaria de passar por todas elas Seria uma forma de a gente ter contato Com os assuntos Se não der para fazer todas as questões A gente segue adiante Primeiro grupo de assuntos Localizando-se no espaço Orientação e localização Coordenadas geográficas Lembra que eu falei no início? A gente vai passear por todo o conteúdo Se você está vendo isso aqui Está confortável Está lindo Isso é uma revisão Agora se você Você viu aqui Ficou todo arrepiado Eita zorra Coordenada geográfica Projeção Fuso horário Nunca acertei Aí o teu desafio vai ser maior Você entende o que eu estou falando? É cada um aí fazendo mais ou menos o mapa Do quanto que você vai ter que se dedicar Na geografia Para acertar suas 12 questões Orientação e localização Coordenadas geográficas E fusos horários Depois nesse mesmo grupo Cartografia A cartografia As visões de mundo As áreas formas de representação Da superfície terrestre Projeções cartográficas Escalas E convenções cartográficas Esse é o primeiro grupo de assuntos Esse assunto aqui Deve nos ocupar até O carnaval São duas semanas Duas semanas Para o carnaval Confere ou não? Do menos isso Até a semana que antecede O carnaval Na verdade Vamos ver o que eu selecionei Para nós vermos De imagem Opa Poxa Botou de cabeça para baixo Verdade? Falso Falso é o nome certinho aqui Brasil Não existe Cabeça para cima Ou cabeça para baixo É uma esfera Solta no espaço A noção de norte e sul De que está em cima E que está embaixo É a noção social E eurocêntrica Fundamentalmente Esse mapa aqui É correto Algum de vocês Arrisca o nome Dessa projeção Vou dar três opções Para facilitar a sua vida Ela é Cilíndrica Cônica Plana Oasimutal Plana Oasimutal Ou seja É uma projeção Geopolítica Eu centro A área de projeção No globo Na área que eu quero projetar Que é o Brasil E a partir daí Distribuo as terras Distorcendo Quem está longe do Brasil Quem está próximo do Brasil Tem pequena distorção A medida que você distancia Olha só como fica Fica distorcido A medida que você se afasta Cadê o Japão Olha o tamanho do Japão Quase o tamanho do Brasil Aqui Estão vendo Distorcido Está do outro lado do mundo Para colocar nessa projeção Teve que distorcer Esse é um mapa geopolítico Como assim mapa geopolítico Dá para eu Planejador do território brasileiro Pensando nas relações externas Ver quais são Os pontos de maior interesse Próximos da gente Quem é que está coladinho Com o Brasil O Atlântico E a América do Sul Coladinho Grande fronteira Boa parte de possibilidades A África Do outro lado aqui Basta atravessar Olha como o Brasil Tem aumentado As relações com a África No século XXI Relações geopolíticas E geoeconômicas também América do Norte Um pouco mais distante Europa Um pouco mais distante Ásia Muito mais distante Bacia do Pacífico Interessantíssima Mas com obstáculo físico Como é que o Brasil Chega na Bacia do Pacífico Para exportar seus produtos Olha aí Me diga Qual o melhor caminho Para eu levar minério Para o Japão Por exemplo Nós fazemos isso Qual o melhor caminho Três caminhos possíveis Pelo mar Atravessando O canal Do Panamá Só que tem uma restrição De calado Tem alguns navios Que já não passam mais Ele está em reforma Daqui a dois anos Vai ser reinaugurado Com a outra Com outra capacidade Para que navios maiores Possam passar Outra possibilidade Atravessar o estreito De Magalhães Cá embaixo No sul da Argentina Alonga e torna a viagem Mais difícil E a outra possibilidade Oi? Está a volta no mundo? Não, porra É mais distante É, possibilidade Sim, sem dúvida Capaz de ser mais distante Não estou certo, não Capaz de ser mais distante Porque você teria que Atravessar o Atlântico O sul Todo o Índico Pode Vai deixando No meio do caminho É verdade Não, é verdade É verdade Estou dando risada assim Mas é verdade Vai deixando Pode ser Tem que ver essa estratégia A outra possibilidade E aí essa é muito séria Uma empresa chinesa Comprou a concessão Para construir A rodovia De integração Pacífico Atlântico Do porto de Santos Ao porto de Lima Ferrovia, desculpe Ferrovia Olha que beleza Saindo de Santos Cortando todo o centro do Brasil Escoando soja Direto para o porto Lá em Lima No Peru E dali Seguindo fácil Para a bacia do Pacífico Outra coisa louca A empresa chinesa Comprou a concessão Para fazer isso Não começaram as obras ainda Mas isso está no planejamento Ah pessoal Que loucura isso Isso é muito novo Falso Caiu No ano passado Agora 2016 Caiu no vestibular Uma questão exatamente sobre isso Está certo? Então fica atento a isso Olha o mapa Parece o mesmo, não é? Só que é isso Só com a América do Sul Esse mapa é de um uruguai De um artista plástico uruguaio Chamado Torres Garcia O nome dessa imagem Que é super famosa Virou símbolo de museu E tal Meu Sul é o Norte Ele fala isso Meu Sul é o Norte Olha que imagem bacana Para você trabalhar com cartografia Ele faz o foco No Uruguai Aqui Aqui são as coordenadas São As coordenadas Possivelmente De Montividel Não é isso? Vamos fazer o seguinte Para essa primeira Vamos experimentar Fazer as questões Não estou inventando não 2015 Olha o que apareceu Uma questãozinha De escala E uma questão De localização Quer arriscar Quer arriscar Ver se você consegue fazer Vocês já fizeram essa questão Já tiveram contato com ela Não 2015 Sério Mas fizeram o que? Estudando sozinho em casa Tentaram fazer Tentou fazer Beleza Vamos lá Vamos tentar fazer rapidinho Quantos minutos? Dois minutinhos Para você ler e responder Vai lá Se jogue Estou pensando o seguinte Como tem muitas questões Pela frente Ao invés de dar o tempo Para vocês responderem A gente podia tentar Responder juntos Porque aí A gente não corre o risco De não conseguir fazer todos Pode ser? Aí se depois você quiser Oi? É Não A gente vai Vou falar Você já Alguém já conseguiu resolver Aí ou não? A primeira? Bacana E você vê se acertou ou não Você viu o seguinte O desafio Dessas questões Dessas As duas no mesmo ano Das 12 questões De 2015 Duas sobre o primeiro assunto Cartografia Pense no assunto Que eu arrisco Um dedo Que vai cair de novo Cartografia é muito caro Para os militares Orientação no terreno Deslocamento Como essa daqui Fusos horários É uma questão Que todo ano Esse ano passado Teve também Todo ano Tem pelo menos Uma questão Sobre coordenadas E tal Curioso Que no ano passado Eu estava aqui Dando aula A cidade Começou esse curso Na segunda metade Do ano passado E aí eu falei De alguns assuntos Que eu estudaria Daria uma última olhada Na última semana Falei cartografia Eu estudaria Alguma coisa Sobre China Caiu uma questão Sobre Sobre China Enfim Mas cartografia Com certeza É um assunto Que a gente vai ver Antes do carnaval Seja bastante tempo Da prova Mas é um assunto Que você deve acompanhar Ao longo de todo ano Porque muito provavelmente Das 12 Pelo menos uma Vai ser sobre cartografia Como nos teus simulados O assunto vai ser cumulativo Então mesmo lá adiante Pode ser que venha pintar Uma questão de cartografia Para você fazer adiante Vamos lá A gente vai estudar isso Se você não acompanhar O raciocínio aqui agora Não tem problema Regra básica Escala É igual a 1 Para X É uma relação De proporção Que equivale A D Sobre D A distância no mapa E a distância real Se você não entender Não tem problema A gente vai estudar Isso adiante Para quem A gente vai Por esse assunto Certamente é fácil De entender Aí o cara fala ali É uma cidade E a distância Entre duas localidades X E Y É de 16 Quilômetros Não é isso? E entre a localidade X E Z É de 28 Quilômetros A distância no mapa Ou seja O D Cadê? 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 Entre X e Y É 4 centímetros Entre X e Z É de 7 Centímetros A escala desse mapa É 1 para Alguma coisa Uma relação De proporção 1 no mapa É que vale A tantos números No real É a relação De proporção Tem que eu lhe digo Uma coisa? Primeira informação O cara fez isso aqui Para lhe confundir Você não precisa Disso aqui Basta que você tenha Uma informação Você pode fazer Uma relação De proporção Não quero isso daqui Vou colocar aqui em cima 1 para X É igual a D 4 centímetros Por 16 quilômetros Eu posso dividir Centímetros por quilômetro? Não posso Vou transformar em centímetros Cinco zeros X vai ser igual 1.600 Dividido por 4 Dá quanto? Qual é a letra? Letra E Beleza? Quem acertou aí Beleza Uma questão Simples Cálculo fácil Direto Com três variáveis A gente deu duas Para você achar a terceira Agora se você não sabe A regra Não sabe montar Você vai ficar matando O moço Que vai perder Uma questão Que todo Todo oponente seu Vai acertar Então tem que aprender A gente vai aprender Isso aqui Para quem tem dúvida A segunda Um pouco mais complexa Você tem que entender De localização geográfica Vocês conseguiram ver? A segunda Quem não fez Essa questão ainda Outros anos Se você já fez E não vale Alguém dá um chute Na resposta Dessa segunda Quem conseguiu ver E dá um chute Vamos ver Rapidinho Qual é o segredo? Desenha malandro Não arrisca ficar Identificando a sua cabeça Não Aproveita o papelzinho Lá e desenha Exercício militar Planejar um deslocamento Real Situação real Isso é super habitual Quer ver outra coisa Que os caras cobram muito Tem muita questão Na SPSEG Na SPSEG Curva de nível Mapinha com curva de nível Para você saber Onde é que o rio está indo Onde é que a cidade Deve ser localizada Por aí vai O comandante responsável Identificou dois pontos Para os quais Deverá deslocar a sua prova Ele vai dar um ponto E vai pedir Para você seguir Para outro Os pontos representam As seguintes coordenadas Ponto A Latitude O que é latitude Ação Equador É norte e sul Marcado pelos paralelos Então tem uma linha paralela Aqui Do ponto A Que está 29 graus Cadê? 49 minutos 30 segundos Sul Super importante Por quê? O sul está abaixo do Equador O Equador está cá em cima 29 graus 45 minutos E 30 segundos Abaixo do Equador Que é o zero graus Está beleza? Acompanha comigo Como vai ficar fácil E a estrutura dela Do ponto A Você me diz logo aí? Tem Aqui 54, 54 Confere 54, 54 Então vou botar aqui De preto também Aqui 54 graus 54 minutos Oeste Onde é que está a granuite? Está para lá O zero está cá embaixo Granuite Zero graus Está tudo beleza? Que ponto é esse? Ponto A Só pode ser Esse ponto no mundo No mundo Só tem esse ponto Que casa Cruza essa longitude Com essa latitude Não pode ser outro Aí vou procurar o ponto B Fazer a mesma coisa agora Cadê? Qual é a latitude Do ponto B? 29 graus 45 minutos Zero segundos 29 graus E aí? 29 graus 45 Está mais Ao norte Ou mais ao sul Do ponto A? Mais ao norte Por quê? Aqui vai diminuindo Até o zero Se é um número menor Está diminuindo Então eu sei Que a latitude Do ponto B 29 graus 45 minutos Sul Está mais para cima Já posso eliminar Qualquer coisa Ali que começa com S E a longitude? Qual é a longitude? 54 graus 55 É maior Mais a leste Ou mais a oeste? Se lá é o zero Está diminuindo para cá E aumentando para cá Então o ponto B Vai ser aqui 54 graus 55 minutos 30 segundos Oeste Aqui está o ponto B Após a chegada Ao ponto A Um grupo de militares Dessa tropa Será deslocado Para o ponto B Tendo que seguir Em que direção? Que direção é essa? Norte Oeste Noroeste Letra E De escola Beleza? Bacana? Diga aí Não é uma questão complexa Qual é o desafio? Você saber Posição geográfica A gente vai aprender Isso aqui Coordenada Saber onde é que está O Equador Para baixo Essas coisinhas aí E montar Se você confiar Só na sua cabeça Você vai se abandonar todo Montou aqui Não tem como errar Esse tipo de questão Estou preocupado para caramba Com o Com o tempo Estou com receio Que não dê Para a gente passar por todas Vamos lá Cadê? Aí O gabarito Olha só Que Grupo de conteúdos Desafiante O espaço natural Tudo isso aqui está dentro Vou ler rapidinho Acompanhe comigo a leitura Dentro de espaço natural Ele fragmenta em Um, dois, três, quatro Cinco subtópicos Estrutura e dinâmica da Terra Evolução geológica Deriva continental Placas tectônicas Dinâmica da crosta terrestre Crosta Não é Costa terrestre Que alguns alunos falam Crosta terrestre Tectonismo Vulcanismo Intemperismo Tipos de rochas E solos Eita Formas de relevo E recursos minais O que é que eu diga? É o assunto mais ácido Da geografia Porque tem um monte De nomezinhos Infelizes Aqui Que essa prova Pode lhe cobrar Você sabe o que é? A astenosfera Parece o nome de vaca Sem brincadeira É a zorra De uma camadazinha Superficial Entre o manto E a crosta Que é onde tem Um movimento Que faz balançar A placa Tectonismo Sabe a diferença Entre deriva Continental E tectônica Das placas São duas teorias Diferentes Que você Você entende O que eu estou falando? A gente Você sabe Diferenciar Uma rocha Sedimentar De uma rocha Vulcânica E de uma rocha Metamórfica Quais são as peculiaridades De cada um Qual é o solo Que deve Esse tipo de coisa A gente vai ter que aprender aqui Vai ser um desafio Alguns de vocês Já tiveram contato Com esses conteúdos Aqui a gente vai voltar Ele Logo depois do carnaval Meu irmão Pense aí Vamos brincar o carnaval? Pode brincar Um pouco Um pouco Raparigueiras Depois pra casa Ninguém Não é raparigueiras? Galinha é boa Porra velho Fiquei assustado No ano passado Eu fui no galinho Porra Vi a galera Encarcando o dente Em bebida Guris muito jovens Bebida E olha lá Se não foi outra coisa Outras drogas O cara não curtiu nada Quando eu cheguei O cara estava praticamente Desmaiado Sem brincadeira Minhas filhas Assinam raparigueiras também Não vi briga não Sério Não vi não Eu achei Porque lá tem muito espaço também Você fica assim Um pouco deslocado Não vi muita É Capaz 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 Eu não vi muita briga não Agora vi Muito consumo Consumo excessivo De álcool De drogas Criou algum desconforto Superfícies líquidas Oceanos e mares Hidrografia Correntes marinhas Você conhece As principais correntes do mundo? Vou falar cinco aqui Para você ter uma ideia De onde é que ela passa Corrente do Gulf Stream Aí você fala Gulf Stream É o corrente do Golf Facilita Que Golfo? Cri Cri Ah na miséria Golfo do México Boa Golfo do México Outra corrente Corrente de Oyacivo E Curosivo As duas no Japão Se encontrando no mar do Japão Corrente de Benguela Produzindo Deserto No sul do Saara E outra Importantíssima A corrente Que produz O El Ninho Ela Ninha Passa pelo sul Da Antártida Antártida ou Antártica? Hã? Antártida Não é cerveja não Antártida ou Antártica? Tanto faz Tanto faz Os dois nomes estão certos Mas usa-se mais Antártida Para diferenciar da cerveja Que Antártica Mas os dois estão certos Corrente passa lá Lambindo Antártida E sobe Pela costa Da América do Sul Chegando no Peru Qual é o nome Essa corrente? Alguém? Dole uma Dole duas Essa é difícil É o nome do cara Que descobriu Sabe como é Que o cara descobriu? O cara pegou Um grupo De tartarugas marinhas Colocou no oceano Lá na Austrália E botou A placazinha Embaixo Isso é uma pesquisa Científica e tal Quem pescar Essa tartaruga Por favor Mantenha contato E aí num tempo Inesperado Um cidadão do Peru Fez o contato com ele Aí ele Pôde comprovar Que a tartaruga Não teria como ir nadando Por todo o Pacífico Ela foi levada Vocês assistiram Procurando Nemo? Não é aquilo Não é aquele tubo Mas tem um rio Dentro do mar A tartaruga foi levada Para lá Para a costa do Peru O nome da corrente É a corrente de Humboldt Ou simplesmente corrente do Peru A gente tem que saber isso Essas coisas podem aparecer Numa prova Não é? Está pedido aqui Está no seu programa O infeliz pode cobrar Tipo de Tipo de influência Sobre o clima E atividade econômica Utilização de recursos hídricos Situações Hidroconflitivas Me diga Uma situação No mundo Hidroconflitiva Um conflito derivado Da água No mundo Em algum canto Que você tenha ideia Oi? Não Um conflito derivado Do uso da água Do problema Oi? Boa garoto Exatamente Onde nasce o rio Jordão Norte de Israel Numa área desértica Meu irmão Um curso de água permanente Imagina a importância Que essa zoa tem E aí fica Cisjordânia Desde sempre Cisjordânia Líbano Israel Se degladiando Pelo domínio das nascentes Colínio de Golã É onde nasce O rio que Cristo Foi batizado Além da questão religiosa Que está por trás Disso aí Bacana Foi, 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 foi Não basta Espaço natural A dinâmica da atmosfera Camadas e suas características Composição E principais anomalias É o ninho Aparece como anomalia É o ninho Laninha Buraco na camada De ozônio Aquecimento global Isso aí você conhece Não é? Já ouviu? Tem relação Do buraco da camada De ozônio Com aquecimento global Qual é a relação? Essa é a maior Armadilha que tem É a maior armadilha O que é que a gente pensa? Tem a porra do buraco E entra mais sol Não é assim, gente O buraco da camada De ozônio Você não tem Um determinado gás Que filtra Determinadas extensões De raios solares Mas o calor Que a gente sente Não vem de cima não O calor que a gente sente Vem de baixo É o calor refletido Não é? Não tem uma relação direta São dois problemas climários Mas não tem uma relação direta Entre eles A única relação Que há É que o gás Que destrói a camada De ozônio O CFC É um dos gases estufa É um dos gases Que retém temperatura Na atmosfera É a única relação que tem A gente vai ter chance De brincar com isso aqui Elementos e fatores do clima E tipos climáticos Domínios naturais Distribuição da vegetação Características gerais Das grandes paisagens naturais Impactos ambientais Poluição atmosférica Erosão Assoreamento Poluição dos recursos hídricos E a questão da biodiversidade Deixa eu falar uma coisa Para vocês Super importante Nesse primeiro momento Quer que eu diga uma coisa? Uma questão sobre globalização Na prova Você vai acertar E seu oponente também Uma questão sobre Transportes No Brasil Você vai acertar E seu oponente também É uma questão da queda de escala Os dois vão acertar Eu tendo a dizer Que essas questões Que não são a maioria das doze Das doze Você vai ter umas quatro questões Envolvendo a parte física Quatro a cinco questões Pelo histórico Envolvendo a parte física São elas que decidem Quem vai passar E quem vai ficar majorado Porque são as questões Mais difíceis Quem acertar essas questões Vai acertar as outras Também que são mais simples Entendeu? Ou pelo menos Mais habituais Então apesar de ser uma parte Mais ácida do conteúdo A gente vai trabalhar Logo depois do carnaval Que vocês estão com muito gás Para a gente sair daqui Afiado Em relação a esses aspectos físicos Vocês vão matar Nessas cinco, seis questões Que vão envolver Cartografia E Espaço natural Vamos ver aqui Uma imagem E uma questão Esse aí é um texto Um texto do carnaval Tempo Agora Final de 2016 Definitivamente Os produtores Não terão folga Desculpem Não terão folga Esse ano Após sofrerem Com os estragos Causados pela influência Do El Ninho Que durou de 2015 Ao primeiro semestre De 2016 Já é uma informação Que você pode guardar Eles já podem Se preparar Para a chegada De Laninha De acordo com o clima Tempo O fenômeno Começa a se configurar No Pacífico Aonde De Roma Lá no sul Da Austrália A partir do início Da primavera As plantações Poderão ser Prejudicadas Com a sua influência Antes de colocar A imagem Rapidamente Você tem uma ideia Eu já ouviu falar Do El Ninho E de Laninha São anomalias climáticas Fenômenos que acontecem Localizados No Pacífico Vinculados A corrente de Humboldt E que por conta Da movimentação Dos ventos alíseos Impactam no mundo Todo Nos anos Do El Ninho Você tem impacto No Brasil Na Europa Na África Na América do Norte Nasce localizado Mas por conta De estar na área De produção De ventos planetários Que são os alíseos Eles tocam No mundo Todo Impacta o mundo Todo O El Ninho É uma anomalia Todo El Ninho É intercalado Por um Laninha El Ninho Significa Que menino Jesus Jesus Porque é sentido Primeiramente No Peru No período De dezembro Final de dezembro E Laninha O que é que significa? Valeu A menina Que menino Todo mundo fala Maria Não Todo mundo fala isso Mas não Não é nenhuma menina Não É só o oposto A ideia do oposto É o Ninho Laninha Por quê? No Laninha Vai acontecer Exatamente O inverso Do que acontece Com o El Ninho Se há um aquecimento Anormal Das águas do Pacífico No El Ninho Há um resfriamento Anormal Se aqui no Brasil Quais são as duas regiões Que mais sofrem Com o El Ninho Vocês sabem disso? Não Sul e Nordeste No Nordeste A seca fica mais intensa No Sul Chuvas mais intensas Nos anos do Laninha Esse ano O que é que tende A acontecer No Nordeste E no Sul Mais chuvas no Nordeste Seca no Sul Olha para a visão Estão vendo aqui? Seca no Sul Chuvas no Norte E Nordeste No semiárido É difícil, não é? No semiárido É mais difícil Ainda assim Com mais umidade Do que o normal Está ok? Será que dá, gente? Dá para tentar essa daí? Não sei se eu dou para vocês lerem Ou se eu leio com vocês O que é que a gente faz? Vamos ler junto Para ganhar tempo? A gente lê e diz Se é verdadeiro ou falso Está certo? Tem a ver com aquilo Que a gente viu O relevo É resultado da força Perdão Perdão O relevo é resultado Da atuação De forças de origem Interna Deu outro nome para isso Forças Forças Endógenas Ou forças Formadoras De relevo Coisa nova Que vem à tona E forças externas Dois outros nomes Modeladoras Ou exógenas Então o relevo é resultado Da atuação de forças De origem Interna E externa As quais determinam As reentrâncias E as saliências Da crosta Terrestre Já falei Crosta Crosta Terrestre Sobre esse assunto Podemos afirmar Para que Não sei se vocês viram isso A prova do ano passado Da SPSEX Doze questões De geografia As doze questões Da mesma forma Com itens E algumas vão até quatro Outras vão até cinco Para você descobrir Qual é o correto Normalmente o mais difícil É o que vai decidir Ele vai lhe apertar Com o mais difícil É bom lembrar Que quando a gente Faz parte de um concurso Eu fiz parte do concurso Da SPSEX Da banca da SPSEX Eles te dão A tipologia De questões Que você pode usar Então você pode usar Esse, esse, esse Tipo de questão E aí cabe a quem faz A prova Escolher a tipologia De questão Curiosamente Não tem nenhuma curiosidade Esse tipo de questão Pode parecer simples Porque você tende A descartar Algumas Algumas possibilidades Mas no final das contas Se você sabe Montar a questão Você deixa as mais difíceis Em duas ou três possibilidades Então é um tipo De questão difícil Não é? E aí a opção Pela banca Nas questões de geografia Foi colocar Toda a prova Dessa forma Não é? Essa por um acaso É uma questão Bastante difícil Ao meu ver Outra coisa Quando a gente faz Uma prova O cara pede Para você O nível Da prova Normalmente Eles pedem Que você faça Um banco De questões No meu caso Eu fiz parte Da banca Da prova Da SPSEX São oito questões De geografia Eu tinha que fazer 16 questões Ou seja O dobro E tinha outras pessoas Na banca também Eu não estava sozinho Dessas 16 questões Eu tenho que selecionar Uma parte média Uma parte difícil Uma parte muito difícil E uma pequena parte De questões fáceis Eu apresento Para o cara Que está organizando A banca Normalmente O militar Certamente O comandante De lá Da SPSEX Outra sessão De concurso Da SPSEX A banca Apresenta Para ele Todas as questões Eles me pagam Pelas questões Pela quantidade De questões Que eu fiz Com essas questões Em mãos A sessão De concurso Que vai selecionar Eu quero uma prova Mais difícil Eu quero uma prova Mais fácil E aí vai selecionar E vai montar A sua prova Mas por isso Que às vezes Oscila bastante O nível Da questão Aquela questão De escala Foi uma questão Relativamente fácil Uma aplicação De nada Da forma Essa já é uma questão Um pouco mais difícil Vamos lá Então O surgimento Do Himalaia Retazorra Todo errado O surgimento Das grandes cadeias Montanhosas Como Andes Aonde Andes Rápido 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 Aqui na costa Da América do Sul Chile Colômbia Peru Equador Parte da Argentina Venezuela Também Uma pequena parte Os Alpes Onde Alpes Boa Suíça Áustria Sul da Alemanha Nordeste Da França Norte da Itália Um pouquinho Ali Apeninos E o Himalaia Onde Himalaia Boa Mongólia Mongólia não Mongólia está mais Para cima China Nepal Uma partezinha Da Índia Ali Resulta Aliás O último Grande tremor De terra Que teve Foi lá Não foi no Nepal O último Catastrófico Não foi aquele Do Nepal Que Matou gente Para cá Não foi isso Bem rapidinho Aqui Não vai dar tempo Para fazer porra nenhuma Mas a gente está fazendo A aula A gente está trabalhando O assunto O que é que torna Um tremor Catastrófico Então vamos Intensidade na escala Richter Oi Desculpe Como assim Não é Eu quero saber Por que é mais ou menos Quando o epicentro Está próximo Do hipocentro Ou seja A geração Da onda O hipocentro Está próximo Do lugar Que ela repercute Aqui em cima Porque não há tempo Porque não há tempo De dispersão Das ondas Então hipocentro Próximo De epicentro O que mais É Mas é secundário Vai Mas é secundário Não é mais importante Vai nesse caminho Que você falou ali Tem que ser próximo A área povoada Se acontecer Em uma área Pouco povoada Não adianta Boa Achei que você Estava falando Sobre isso Um terremoto Na mesma intensidade No Japão E no Nepal Onde que vai ser A maior bagaceira No Nepal A estrutura Para receber O terremoto Você já viram Alguém já viveu Um terremoto Não Alguém nunca vivenciou Eu passei férias Agora Acabei de chegar No México Aí fui conhecer A cidade do México No dia que eu cheguei lá Teve um tremor De 5.2 Na escalarista Pensei E eu não vi Pensei Que loucura Dormindo no hotel Fiquei sabendo Depois que tocou Alarme a zorra Se morresse Eu morrei Inocente No dia que eu cheguei O adido militar Que me falou Você viu ontem Eu vi o que Tremou de 5.2 Deu uma balançada Tocou o alarme A partir de 5 Toco o alarme Na cidade Porra Não brinco Não vi Tenho uma vontade De ver Sem brincadeira Insegurança Não quero morrer Mas insegurança Tenho uma vontade De ver Um vulcão E erupção Um terremoto Insegurança Claro Tsunami 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 Não Tem igreja E atrás Pensei Pensei Velho Atrás da igreja Um vulcão Ativo Meu irmão A foto principal É essa Procura aí Procura aí Tcholula Na internet Não Procura Tcholula Procura Tcholula Procura aí Tcholula Tcholula Saindo fumacinha Põe a boca do bucão A gente fazendo foto Lá Agora não veio Era opção Há muito tempo Que não entrou Conseguiu aí Vai Você vai conseguir Onde é que eu estava Sim Então terremoto Catastrófico Fica essa dica Fica aí A gente volta A falar sobre isso Adiante Achou? Achou mais? Achou? Achou? Cadê a boa? Aqui Aqui Essa daqui Essa primeira Aqui também Essa Aqui Passei pra galera Pensei Essa igreja é linda Não E era uma cidade Asteca Você tá certo Não é pertinho Não Não é pertinho Não A imagem parece Que é pertinho Tem alguma distância Mas que dá medo Dá Dá medo Dá Não E sem contar Que é uma área Sujeita a sismo Aí você tem Um caminho Subterrâneo Pra chegar na pirâmide O que é que você pensa Quando você tá andando Numa área Que é sujeita a sismo Você tá andando Lá de baixo O que é que você pensa Vai tremer E vai cair Olha velho Foram dez dias Que eu dormi mal Pra caramba O primeiro Eu dormi bem Os seguintes Perdi Não Primeiro eu dormi bem Porque eu dormi inocente Inocente Os outros Tensão Passava uma ambulância Na rua E acordava Desesperada Sia de cueca Pelo corredor Depois eu conto A história Surgimento Resulta de movimentos Orogenéticos Caracterizados Pelo choque Entre placas Tectônicas Duas informações Aqui Primeiro Algumas informações Você tem que saber Andes, Alpes e Himalaia Não sei o que é o Himalaia Já se deu mal Tem que saber Que são grandes levantamentos São cadeias montanhosas Tá beleza Primeira informação Você sabe Resulta de movimento Orogenético Se eu não sei O que é o movimento Orogenético Já melou pra mim Eu sei que resulta Tá beleza O movimento Orogenético É caracterizado Pelo choque Entre placas Tectônicas Um conjunto de informações Você tem que saber Tá corretinho Aí Movimento Orogenético É um movimento Horizontal O choque Pode ser também De separação De placas Mas é um movimento Horizontal E o choque O choque entre essas placas Produz Os dobramentos E falhamentos Como esses Daí Tanto é que se fala De dobramentos modernos Já ouviu a expressão? Dobramentos modernos Verdadeiro Epa Se um Se um é verdadeiro Já eliminei Se E é Fácil Vamos ver Dois O intemperismo Químico Eita professor Nem sabia Sabia de intemperismo Agora não sabia Que tinha químico Tem sim Tem químico Físico Físico Químico Biológico Intemperismo Químico É um agente Esculpidor Do relevo O intemperismo De fato Modela Esculpe o relevo Seja ele químico Ou físico Muito característico Das regiões Desérticas Verdadeiro ou falso? Por que? Boa Boa E o que tem a ver A chuva com o intemperismo Químico? Boa Garoto Boa Nas áreas mais secas Predomina o intemperismo Físico Nas áreas mais úmidas Predomina o intemperismo Químico Tá certo? Não é que seja Exclusivo A gente vai ver isso Adiante Mas essa relação É direta Quanto mais árduo Maior a predominância O intemperismo físico Ação mecânica Na quebra Quanto mais úmido Mais água Mais vida Mais trocas químicas Então já está errado Aqui Nessa parte Vamos ver o final Em virtude da intensa variação Em temperaturas Nessas áreas Dois falsos O que é que eu elimino mais? Alinhou Olha que bacana Ficou mal elaborado Com essas duas aqui Eu já eliminei Já sei qual é a resposta Não é isso? Não é isso mesmo? Já sei qual é a resposta Aí você pode confirmar Já sei que Três e Quatro São verdadeiros Estes planícies Como no Rio Ganges Na Índia Mekong No Vietnã São resultado De trabalho Deposição de sedimentos Fez-posivos Formando planícies Aluviais A enegação Planícies aluviais São planícies formadas Com terra De outro local Não daquele local Está certo? Está verdadeiro Quatro Os planaltos brasileiros Caracterizam Relevos residuais Pois permanecem Mais altos Que o relevo circundante Tanto é que se fala Planalto residual Sul-amazônico Planalto residual Norte-amazônico Lá de Manaus Por apresentar Estruturas rochosas Mais resistentes Ao trabalho erosivo É isso mesmo O restante Foi erodido Formou depressões Por exemplo E o planalto resistiu Cinco Já sei que é falso Por situarem-se Em áreas de estabilidade Tectônica O Brasil não possui Forma de relevo Resultante de ação Do vulcanismo Está induzindo Ao erro A confusão Quais são as formas Que nós temos Resultante Dei um exemplo aqui De uma forma Que nós temos Resultante de vulcanismos Aqui no Brasil O Brasil não tem mais Mas já teve Serra da Mantiqueira Serra do Mar Oi Caldas Novas Dentro de uma boca De um antigo vulcão Sabia disso? Caldas Novas aqui Água quente Dentro da boca De um antigo vulcão Já absolutamente Extinto Consolidado Mas inclusive Água quente É fruto disso Então Não há mais agora Mas no tempo geológico Já teve Está certo? Nós não temos Dobramentos modernos Mas tivemos Dobramentos antigos Volto a dizer Serra do Mar Da Mantiqueira São derivados disso Letra B Fechou Vamos Eita Olha cá Adoro essa brincadeira Das questões É uma coisa que eu vou tentar Fazer sempre que for possível Trazer uma outra questão De repente até da prova De provas passadas Para a gente Até tornar o assunto Mais real Mas eu acho que agora Já são Dez para seis A gente tem mais meia horinha Eu acho que eu vou priorizar Ler os assuntos E mostrar as imagens A gente conversar um pouco Sobre as imagens E aí as questões Vocês de repente Tentam experimentar em casa Se for o caso Está certo? Se der tempo A gente faz alguma no final Espaço político e econômico Na boa Tende a ser mais fácil Faz parte do seu habitual Do seu cotidiano Das conversas que você tem pela rua Indústria O processo de industrialização Primeira, segunda e terceira revolução industrial Se você não sabe Se isso daqui não é novidade para você Está mais tranquilo Você vai Se você não sabe Começa a ficar atento Tipo de indústria Concentração e dispersão industrial Os conglomerados transnacionais Os novos fatores de localização industrial Diga um fator de localização industrial Diga um fator Um novo fator De localização industrial Os cinco fatores tradicionais Da primeira revolução era Matéria-prima Mercado consumidor Capital Transporte Transporte Técnica Tinha que ter essas três coisas As coisas juntas Produção estava Tanto é que surge lá no Vale do Renoru Lá no Tamisa No Nordeste dos Estados Unidos Os pontos industriais eram muito focais Aqui no Brasil Seguiu esses parâmetros também São Paulo Tinha o capital do café Tinha a infraestrutura do transporte Tinha a mão de obra Tinha o mercado consumidor E era onde tinha alguma técnica Quando a gente começou A nossa industrialização Diga um novo fator locacional Um fator locacional Do final do século XX De hoje Do século XXI Desenvolvimento de tecnologias Para algumas indústrias Para outras Tecnologias pode migrar O que é que leva Uma indústria A se deslocar Para um lugar E não para o outro Boa Mão de obra Alguém já foi na Disney Aqui Eu fui correr A Zorra da Maratona da Disney Esse final de ano Agora A gente foi para o México Eu fui correr A minha Maratona da Disney A prova foi cancelada Um dia antes Pense aí Por causa de raio Os bonequinhos da Disney Sabe Pateta Não tem um que seja feita lá A maioria é Made em Taiwan Made em China E por aí vai Por quê? Baixíssima qualificação Para fazer uma Zorrinha daquela Não vou botar um cara qualificado Para fazer aquilo Vai fazer num país Periférico Mão de obra Semi-escrava Barata para caramba O custo de transporte Que há É inferior Ao custo De produzir Um país central Então deslocamento Outros fatores Atrativos fiscais O cara Ele entrega tudo Para você botar a indústria lá Porque a indústria Dá visibilidade política Gera empregabilidade Movimento e economia Você tem uma ideia Na minha cidade Amargosa Os caras colocaram Uma fábrica de sapato Holandesa Olha que loucura isso Pense aí O miserável da Holanda Foi para lá Usar o couro Da nossa vaquinha Amargosa Couro da pecuária Do entorno Mão de obra Desarticulada Cheirando Gente doente Para caramba Problemas pulmonares Cheirando Como é que chama? Cola de De sapato Imagina a condição de trabalho Aí o sapato que sai de lá Nem toca No chão do Brasil Vai direto Para o mercado europeu Relocalização industrial Muito habitual No nosso mundo A gente vai ter que conversar Sobre essas coisas Fute de energia Questão energética Impactos ambientais Epa Ainda espaço político Econômico Agropecuária Sistemas agrícolas Estrutura agrária Uso da terra Agricultura e meio ambiente Produção agropecuária Comércio mundial De alimentos E a questão da fome Vocês devem estar percebendo Que o volume de conteúdo Não é brincadeira Imagina que vocês vão ter que saber Um pouquinho mais De cada uma dessas coisas aqui Para chegar em condição De fazer suas opções Na prova Mas por outro lado Especialmente vocês Que já acabaram O ensino médio Vocês já tiveram Algum contato Com esses assuntos Talvez você tenha um ou outro Que você não tenha visto ainda Especialmente a parte de geopolítica Lá no terceiro ano A gente vai trabalhar Com geopolítica E geoeconomia Aqui Aqui Isso você não viu Viu né Já viu alguma coisa Você foi aluno de que? Vinícius Foi? Bacana E no primeiro ano? No primeiro ano? Concle? Codevila? Bacana Bacana Muito bem formada Os dois são craques Muito legal Globalização e circulação Fluxos financeiros Transportes Fluxos de informação Meio técnico Científico Informacional Comércio mundial Blocos econômicos BRICS é um bloco econômico? Sim ou não? BRICS é um bloco econômico? Não 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 A gente vai falar sobre isso adiante Conflitos étnicos E as migrações Um dedo meu Vai cair uma questão Sobre fluxo migratório Gente Não tenho dúvida disso Não bastasse aquele problema Que já está sendo amadurecido na Europa E a gente vai precisar falar um pouco disso O tratado de change Essas coisas todas Agora com o Trump chegando no poder Né Nos Estados Unidos As declarações Não é só declaração não Porque declaração podia ser bravata Se transformou em ação Né DIT E as trocas Estados territoriais Estados nacionais Organização do Estado Nacional Poder Global Nova Ordem Mundial Fronteiras Estratégicas Então um volume de assunto bastante grande Uma imagem Essa imagem é clássica Não sei se vocês já viram São duas imagens da verdade As duas foram retiradas Essa daqui foi uma propaganda Na década de 80 Na década de 80 Essa propaganda Alcatel Alcatel é uma marca de comunicações Da ideia de que com o avanço da comunicação O mundo vai ficando mais acessível Esse é o ano em que o mundo Olha que riqueza isso Esse é o ano que o mundo ficou melhor E essa imagem aqui é de um livro de um geógrafo norte-americano David Harvey Ele ainda vive Um dos caras dentro da geografia Talvez o cara mais lido hoje no mundo Apesar de ser norte-americano Ele é socialista Tem umas ideias bem controversas Mas essa imagem ele chama de Compressão Têmporo-espacial Olha que loucura disso Ele fala que à medida que aumentou A capacidade do homem circular mais rapidamente O mundo foi comprimindo Foi ficando menor Você já imaginou Há 500 anos Como é que se chegava aqui Onde a gente está agora? Imagina aí Um europeu Vem pra cá Como é que vem? Primeiro viagem de barco Metade morre no caminho Quase não chega Chegou Depois de 4 meses Não, 40 dias no mar Chegou Saiu de Portugal Chegou na Bahia Da Bahia pra cá Como é que vem? Como é que Cavalo azul Quem é que tinha cavalo? Era Era caminho Morrendo pelo caminho Era tropa De tropeiro com mula E o cavalo não aguentava Tropeiro com mula Levando Quanto tempo que levava, gente? Hoje a gente faz uma viagem de avião Duas horas pra Salvador Pô, longe pra caramba Nada O tempo foi sendo comprimido A partir do desenvolvimento da técnica A técnica, né? A técnica nesse caso Técnica de circulação Quanto tempo você demora hoje Pra ver uma pessoa na Europa? Segundos Segundos Skype? Tô vendo e falando aqui Não é? Sim, porra Mas não conta Eu tô falando que é possível Você entende o que eu tô falando? Olha como Essa compressão aqui É do espaço Guarda esse nomezinho Uma dica importante Dessa aula de hoje Não é o espaço absoluto A distância real Permanece a mesma É do espaço relativo O espaço relativo Ficou menor Isso aí é David Harvey A gente vai ter que voltar Essa imagem Na aula sobre globalização A gente vai ter que falar Sobre isso Pra entender o fenômeno Posso pular? Vou pular Senão não dá tempo Só tenho 20 minutos Dá vontade de fazer, né? Dá vontade Mas vou pular Essa aqui eu peguei Sobre matriz energética Mundial Gás de estufa Questão dificílima Essa sem brincadeira Essa é difícil Fecha o olho aí Que eu vou Tem o gabarito aí Pra vocês não verem Vocês sabem da imagem Não vê não Vai Foi Passou Espaço humano Tenta fazer em casa Depois aquela Espaço humano Letra D Ainda de espaço Ainda de geografia geral, né? Demografia Epa! Isso eu lembro Teorias demográficas Lembra disso? Lembra? Vocês estudaram recentemente Quais são as teorias? Ai! Miséria Se larga Quais são as teorias? Quais são as teorias? Malthusiana Neomalthusiana Lembra disso? Chato Malthusiana Neomalthusiana Reformista Econel Malthusiana Lembra disso? Vamos ter que ver essas coisas aqui Estrutura da população Crescimento demográfico Transição demográfica Eba! Migrações Vai cair Vai cair Urbanização O mundo é urbano hoje Mas a maioria da população mundial É urbana E só não é mais Por conta de um país Especificamente Qual é? Está a Índia Que é um país Mega populoso E que tem a maioria da população Rural ainda A China Era rural Hoje já é um país urbano A maioria da população chinesa Já é urbana Mas a Índia Ainda permanece ali 49% 48% Urbano E a maioria rural É o que faz com que as taxas de urbanização do mundo Oscilem em torno de 68% Qual é do Brasil? Taxa de urbanização do Brasil Rapidinho Alguém arrisca? Quanto do Brasil é urbano? 50% Mais 99% no Rio de Janeiro O estado do Rio é pequenininho 99% urbano O Brasil é 84% urbano Só que isso é uma loucura O que é urbano no Brasil? Vocês moraram em Manaus Vocês saíram de Manaus Foram para alguma cidadezinha Aquela cidadezinha perdida No meio do nada Uma fileira de óculos E um cipó no meio Se tiver essa experiência Eu nunca tive Eu nunca vi assim Mas já vi imagens Vilazinhas perdidas No meio dos córregos lá E aquilo pode ser considerado urbano A gente vai entender O que é urbano e rural Na aula específica Mas todo mundo já viu a experiência A gente vê muito isso Você vai caminhando de carro Você vai passando de carro E no meio da estrada Tem uma igreja Dez casinhas Um fusca E um... Que posto? E um cachorro morto Cachorro morto No caso E aquilo é considerado urbano No Brasil Então o cidadão que nasce lá É tão urbano Quanto você Que está morando aqui Na capital federal Tem essa distorção Aqui no Brasil Tem um pouco essa distorção Porque os critérios Não são os mesmos O Brasil usa um critério Os países da OCDE Usam outro critério Que é o critério demográfico E a gente vai estudar Na aula específica Mas o que é importante De fato é Processo de urbanização Espaço urbano Problemas urbanos Principais indicadores Socio-econômicos Vamos ver qual é a imagem? Qual é a imagem? Olha ele aqui É que eu falei de migrações Isso aí foi uma adaptação De uma imagem Foi uma adaptação E não fui eu que fiz não Está na rede Está na internet Sorry Not my watch Não no meu tempo Não comigo aqui Ele está falando Dos imigrantes Isso daí Foi super polêmico Semana passada Vocês viram isso A declaração dele Determinando Que determinadas nacionalidades Pessoas De determinadas nacionalidades Não Basta que você seja Daquela nacionalidade Causou algumas situações Absolutamente controversas Por exemplo O cara é iraniano Ele tem cidadania norte-americana Ele viajou para o Irã Voltando para o país Que ele mora Que ele tem cidadania Ele não pôde entrar no país Tão somente Porque ele era iraniano O cara tem cidadania A família dele está lá A casa dele está lá E ele foi barrado no aeroporto Por conta disso Não é? É certamente Uma decisão Absolutamente controversa Porque sobre o discurso Da proteção interna Ele Determina a imposição De uma De uma restrição A uma imensa população Porque Algum indivíduo daquela população Pode ser Terrorista Só que eu estava conversando Com militares Eu estava conversando Com militares Lá no colégio militar E com pessoas que trabalham Com inteligência E tal E eles estavam falando Que o temor É que essa decisão De De Trump Gere reações Ainda mais intensas De grupos terroristas Porque você cria Uma animosidade Contra o país Ainda maior Não é verdade? Qual foi o último Grande atentado Contra os Estados Unidos? Foi exatamente No governo republicano Do George David Bush Exatamente Então muito controverso É claro que Parte dessas decisões dele Que foram decisões De campanha No final das contas Ele não quer Deixar de fazer isso Porque ele falou em campanha Mas parte disso Ainda vai para o Senado E pode ser remodelado Mas que Nesse primeiro momento Ele está assumindo Exatamente O que ele fez Ele é uma figura Absolutamente caricata Como eu falei Não quero Nem vou ficar falando De minha vida Quando eu fiz isso É para dar algum exemplo De um assunto Que a gente está falando De fato Eu fui agora Lá nos Estados Unidos Para correr A minha maratona da Disney E fui para o México Viver então Um momento Do Obama Aí fui para o México Para vir para o Brasil E tive que passar de novo lá Fazer escala Em Miami E voltar para cá Então eu vivi O momento da transição Dentro dos Estados Unidos É muito controverso Algumas pessoas Detestam o Trump E outros Evidentemente o apoiam Tanto assim que ele foi eleito E os que apoiam Dizem o seguinte Não Estava precisando Moralizar um pouco De fato Todo mundo entra aqui Tem muito Agora os mexicanos Eu não encontrei Nenhum que falasse bem Nem na televisão Nem na rua Pessoas de renda mais alta De renda mais baixa Eles odeiam o Trump Porque as declarações deles Já foram muito incisivas Contra os mexicanos E ele está querendo Aumentar o muro Que já existe E quem vai pagar a conta Segundo ele É o governo mexicano Pense aí Que loucura De fato Um cara muito controverso E traz à tona Algumas coisas Que a gente merece Conversar e discutir Vou pular Essa questão é Sobre demografia Vou pular Não olhem Não olhem o gabarito Por favor Não olhem o gabarito Pulei Geografia do Brasil Caminhando para o final O que foi? Você olhou Não foi? Não? Brincadeira Geografia do Brasil Espaço natural Alguma coisa que a gente já viu Características gerais Do território brasileiro Posição geográfica Limites e fusos Vamos estudar fuso Sim, uma coisa importante Uma coisa importante aqui Nós não vamos fazer Duas frentes Geografia geral E depois geografia do Brasil Não faz sentido Ao meu ver Ter uma aula de fuso horário E depois lá adiante Ter uma aula de fuso horário Do Brasil Eu vou fazer junto Então no dia que nós falarmos De fuso horário Eu vou explicar o que é fuso horário A gente vai entender o mundo E aí a gente aplica A realidade brasileira Geologia Vamos trabalhar a geologia De uma forma geral Ver o mundo como todos os movimentos E qual é a situação do Brasil? O que acontece no Brasil? Então vai ser sempre Nesse sentido Do mais amplo Para o mais próximo Mas eu não vou fazer Uma frente de geral E de Brasil Beleza? Geomofologia Forma Origens, formas E classificações do relito Eu não entendo Não entendo Por que Mas em vários concursos Aparece isso Você saber O nome dos caras Que fizeram a classificação E classificações Que já não são mais utilizadas Haroldo de Azevedo O aluno dele Aluno não Discípulo dele Aziz Abissab E depois João de Ros Que é a atual classificação Para mim A gente tinha que estudar atual O que é que está valendo Mas eles compram E podem com você Os três professores da USP Mortos já Aluno de Azevedo Aziz Abissab E o João de Ros Ainda atuante E a estrutura geológica Atmosférias E os climas Fenômenos climáticos E climas no Brasil Bem importante Domínios naturais Distribuição da vegetação Características gerais Domínios morfoclimáticos Aproveitamento econômico E problemas ambientais Recursos hídricos Bacias hidrográficas Parecendo que é um hífen aqui Aquíferos, hidrovias E degradação ambiental Temos muito a conversar Com a única região do Brasil Em que o transporte fluvial Precede aos demais Região norte Não tem como construir Vocês sabem disso Não tem como construir Já foram Manaus Os demais É uma viagem Absolutamente impressionante Porque você vai viajando Você passa quase que uma hora Só vê floresta lá embaixo Uma hora O avião passando E você olha para baixo Aquela imagem monótona Floresta, floresta De repente aparece uma cidade Com 3 milhões de habitantes No meio do rio É louco de se ver Oi? Oi? Você morou onde? Vocês são irmãos? Otamira é Belém É Belém É Pará Belém é capital Mas quer ver a impressão Que eu tive Quando eu fui a Belém Eu não conheci a Belém Conheci Belém no ano Até passado 2015 Cara A paisagem é diferente Porque para ir de Brasília Para Belém Você vai Quase que sobrevoando O rio Tocantins O tempo todo A Belém Brasília Aí você vê muito agricultura Muito pasto De onde? Para onde? Sim Você pegou um pedacinho Da Transamazônica Porque a Transamazônica Sai de Cabedelo Em João Pesso De um porto de Cabedelo É Você pegou um pedacinho Sério Sério Mas a parte asfáltica É pequena Mentira Mentira Sério Eu já ouvi vários relatos De pessoas que moraram Em Tefé Também é no meio Do Amazonas Ou então lá em São Gabriel São Gabriel é pertinho Do nada É longe demais A gente vai ter chance De conversar sobre isso Bacana as experiências Vamos ver com a imagem Que eu trouxe Já caminhando para o final Dá para vocês verem aí não? Essa imagem não ficou bacana não Ficou um pouco Nublada Um prêmio Do Cidade aqui Vou pegar com ele Um prêmio Para quem acertar o nome Desse tipo de relevo Específico do Brasil Aziz Iabi Saber Aquele cara que fez a classificação Foi ele que nomeou Esses relevos Em área de transição É um tipo de É um tipo de formação Que aparece Em áreas do semiárido Então é bem típico Aqui Aqui É bem típico Do sertão nordestino Não é? É uma É um bloco Granítico Um pouco mais resistente Do que o restante Do relevo O relevo foi sendo rebaixado E ele ficou como Um morro testemunho A ideia de morro testemunho É que ele é testemunha De um passado Geológico Que não existe O passado foi desgastado E ele permaneceu lá Aí às vezes A Bisaba Deu um nome Para eles E isso já apareceu Em concurso Dole uma Dole duas Um prêmiozinho Do Cidade Não? Difícil Difícil demais Assim Maldade me ia fazer isso Porque se chama Incilbergs É como os icebergs Iceberg não é uma pedra de gelo Que a maior parte está embaixo E só uma pequena parte está É É Emessa Da mesma forma Aqui é um bloco rochoso Parte do bloco está embaixo da terra E uma pequena parte Aflora É um pouco diferente Dos morros pão de açúcar Como por exemplo No Rio de Janeiro Que você pode ver assim E lembrar Mas lá é outra formação Esse daqui Tem vegetação em cima De lá não tem É um outro tipo de formação Incilbergs Guarda isso Bom, essa dá Essa dá É curtinha Curtinha, curtinha, curtinha Só Esse é um tipo de questão Que a gente recebe também Você tem duas Você tem que preencher isso daqui Para dar razoabilidade A A A A A oração Se joga aí Se é maldade com vocês Pedir para vocês acertarem Né Porque a gente não estudou Ainda as massas de ar Mas vamos lá Vocês já viram mais tempo Né Pensa muito não Leia e guarda na sua cabeça Qual seria a sua opção Posso falar? Vamos lá São três tipos de chuva Chuva pode ser Estão os três aqui Né Convectivas Chuva convectiva Está úmido São essas que estão acontecendo Agora em Brasília Está úmidozinho Aí tem uma corrente de convecção A umidade se transforma Em cortículas d'água E precipita Chega um nível de saturação Prespita São chamadas chuvas de verão Eu respondi, né? Chuvas torrenciais de verão Chuvas de verão Lá em Manaus Em Belém Quase todo final de tarde Tem a chuva de verão Vai ficando escuro Úmido pra caramba E tem uma corrente de convecção Quando dá umas quatro, cinco horas Pá Caiu o mundo d'água Sete horas para chover Não é isso? Manaus menos Menos regular Belém é absolutamente regular Em Belém A gente marca o horário de sair Pra dar antes ou depois da chuva Não é brincadeira Isso Eu achava que era piada Não é brincadeira Vai pro cinema Aqui, ó Depois da chuva Velho Não é brincadeira Quando falaram pra mim Não é brincadeira Eu fui pra lá Você quer que ele pegue Antes ou depois da chuva? Taxista Quer que pegue Porque é certo que vai chover Finalzinho de tarde São chuvas convectivas Acontece em todo o Brasil É bem amplo Especialmente no centro Denominadas chuvas convectivas Só pra finalizar Frontais São de frentes Uma frente fria Que se aproxima Normalmente acontece No litoral brasileiro Que morou aí Vitória Rio de Janeiro Salvador Sergi Itabuna Itabuna e Ilhéus Tem o maior índice Fluviométrico De todo o Nordeste brasileiro Nenhum lugar do Nordeste brasileiro Chove tanto E por isso que tem cacau lá Precisa de muita chuva Chuva frontal Chove Parece que o mundo vai acabar Dois, três, quatro dias Alaga Cai Encosta Blá, blá, blá Depois que a frente passa Volta tudo normal Quem sobreviveu E as chuvas orográficas Ou de relevo É o relevo que é o determinante Para que a chuva aconteça Você tem um levantamento Aqui fica mais frio Uma banda do relevo Recebe chuva A outra fica seca Acontece muito na Serra do Mar Serra da Mantiqueira Por aí vai Chuva de verão Eu já sei que é A convectiva Então Eliminei 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 São caracterizadas Por serem Cadê? 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 Ou seja O nosso verão O verão aqui em Brasília Como é que é? É úmido O inverno é seco Não é isso? Essa umidade que a gente recebe É o deslocamento De que massa de ar? A equatorial continental Ou a equatorial atlântica? Continental A atlântica não chega aqui A atlântica só toca Lá em cima Em Natal Ceará E por aí vai Então Letra Deixa eu finalizar Deixa eu finalizar, Alba Espaço econômico Bem rapidinho Cinco minutinhos para fechar Espaço econômico Formação do território nacional Economia colonial Expansão do território Da cafeicultura no Brasil Desculpe Da cafeicultura Ao Brasil Urbano industrial Integração territorial Industrialização Pós segunda guerra A gente vai ter que namorar Muito com história Já tiveram aula com história? Com o Sormani? Divertido para caramba Já viram a risada de Sormani? Pô, o que tem mais divertido dele É a risada dele Cadê, cadê? Modelo de substituição de importações Aqui dialoga muito com a história Aproveitamento dos recursos Bababá Agricultura brasileira Comércio Globalização Mercosul Vamos trabalhar disso tudo Deixa eu pegar a imagem que eu trouxe Epa Conhece? Conhece Conhece o que, velho? Brasília, porra Brasília Você acredita? Você acredita? Ah, miserável Você acredita, velho? Sério mesmo Acompanhe comigo Que essa metrópole nacional Com mais de 3 milhões de pessoas Vivendo Ou dela Ou no seu entorno Tem menos de 70 anos Imagina o quão importante foi essa criação E o momento em que ela aconteceu O governo de JK Precedendo os governos militares Como que isso mudou a geopolítica interna do Brasil Eu coloquei isso aqui Para levantar essas questões Bacana Opa Opa Espaço político Formação territorial Fronteiras Estrutura política administrativa Divisão regional IBGE Políticas públicas Eu trouxe essa imagem Mancha de povoamento E urbanização Só vou voltar a falar de Brasília Brasília está aqui No meio do nada Na verdade mesmo Está por aqui Um pouquinho mais abaixo Aqui você tinha Fala, Aurita Já está acabando Já está acabando A mancha de ocupação litoral E nós sabemos disso Nossa ocupação foi do litoral para o interior Mesmo assim Litoral pouco povoado O meu último livro O último livro que eu lancei Se chama A Rede Urbana Do Recôncavo Baiano No Século XVIII Isso aqui Primeira rede urbana do Brasil Uma rede urbana regional Coisa louca Você estudar o século XVIII Porque é outro Brasil Outra realidade Fecha o olho Foi Espaço humano Demografia Mercado de trabalho Urbanização Esse é o último assunto Desse rol de assuntos aqui Não dá para ver não Ficou ruim a imagem né Alguém identifica Que cidade é essa ou não Alguém tem ideia Que cidade é essa São Paulo Na verdade não é a cidade de São Paulo É a mancha urbana Da grande São Paulo Olha a imagem satélite Que loucura gente Imagina aí A ideia de selva de pedra Não é de Não aqui não é avião não A gente vai ter que A gente vai ter que estudar essa criança Aqui a última questão Fechou Galera Dica dessa aula de hoje Dica da aula de hoje Não precisa estudar nada Né Foi só um preâmbulo Que a gente vai ver Mas eu imagino que vocês tenham ideia O trabalho que nos espera É árduo Não vai ter moleza Não vai ter Uma ou outra piadinha Né A gente relaxa aqui Também não vem com piadinha premeditada Vou fazer essa piadinha hoje A diversão surge durante a aula Mas o foco é o conteúdo Na verdade O foco é o conteúdo Sem dispersão Até a piada Até a gracinha Tem que ser vinculado Ao que a gente está trabalhando Piadinha não vai fazer você passar Na zorra da prova É o conteúdo e o estudo que vai fazer Contem comigo Vamos trabalhar bastante Você tinha uma questão O Blix é uma terminologia Criada pelo FMI Ele não surge como O que há É que os países Que estão vinculados A essa terminologia Eles passaram A se encontrar Para estabelecer Estratégias de aproximação Mas eles não se formaram Com um bloco Por exemplo Com o Mercosul Que estabelece áreas De livre comércio União aduaneira Estabelecem laços comerciais Preferenciais Não foi isso que aconteceu Com o Brix A gente vai ter chance De falar sobre isso adiante Valeu galera Até mais Com o Brix E a gente vai ter chance E a gente vai ter chance E a gente vai ter chance A gente vai ter chance Obrigado.